A aldeia de Alfeião, no Conselho de Bragança, realizou pela sétima vez a emblemática Feira do Cebolo, dinamizando a freguesia com o produto que caracteriza Alfeião. Esta é uma importante iniciativa aqui na aldeia de Alfeião, que vem exatamente nesse sentido, dinamizar aqui a aldeia, trazer aquilo que é característico, nomeadamente ao nível deste produto agrícola, que é tão apreciado e que é de tanta qualidade, que é o cebolo e que vai, sem dúvida nenhuma, marcando aquilo que é a atividade económica desta aldeia e também numa perspectiva de promoção dos próprios produtos agrícolas aqui da terra. O município, como sempre, tem esta preocupação e disponibilidade de poder ajudar, contribuir para a organização deste tipo de iniciativas e a Feira do Alfeião já é uma referência no Conselho e, portanto, aqui estamos novamente para continuarmos, darmos continuidade a este projeto, fazendo com que cada vez mais as pessoas possam conhecer a iniciativa e também contribuindo para que muita gente aqui venha. A Feira do Cebolo de Alfeião contou com a atuação das concertinas brigantinas, um passeio de carros clássicos do Nordeste Automóvel Clube e um passeio equestre, onde o cebolo é o centro das atenções devido ao trato dos produtores e às condições da localidade. É sempre um evento que mantemos e vamos procurar, de ano para ano, melhorar a nossa Feira do Cebolo. É importante para os produtores, é importante para dinamizar a aldeia e também levar o cebolo a ser cada vez mais conhecido o famoso cebolo de Alfeião. A aldeia do Nordeste Transmontano já realiza este certame há sete edições e para o ano fica a promessa do cebolo voltar a ser o mote para dinamizar Alfeião. A 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